Dia de protestos na Avenida Paulista. Trabalhadores sem terra realizaram hoje um protesto contra a ameaça de despejo do assentamento Milton Santos, localizado na região de Campinas. O assentamento, onde vivem 68 famílias há 7 anos, é alvo de uma disputa judicial. Uma decisão da Justiça Federal determinou a reintegração de posse do terreno até quinta-feira. A área foi destinada pelo INCRA para a reforma agrária. Como que as famílias estão atualmente lá no assentamento? Em completo desespero. Esse protesto, ele diz respeito à paralisia da reforma agrária que existe no país. Além disso, nós estamos vivendo uma situação bastante concreta, que é de perda daqueles direitos já conquistados. Assentamentos que já foram criados, famílias que já foram então reconhecidas pelo governo federal, investimentos públicos já feitos nessa comunidade e que agora estão sofrendo reintegração de posse. Nós estamos vivendo um modelo de desenvolvimento no campo chamado agronegócio, de interesse das grandes empresas capitalistas que bloqueiam a reforma agrária. Nós viemos cerca de 700 pessoas de várias regiões aqui do estado de São Paulo se somar à luta do Milton Santos, porque para nós é simbólico que um assentamento que já foi conquistado esteja sofrendo essa ameaça de despejo. A área do assentamento do Milton Santos pertence à União, isso já foi provado até por isso que foi arrecadada a terra para o assentamento de reforma agrária. No entanto, as empresas, essa área, essas terras pertencem à massa falida do grupo Abdalas, que arrenda para a fazenda, para a empresa Ester, usina Ester. E essa usina Ester que entra então com retegação de posse judicialmente para ter a terra de volta. Na nossa visão, o judiciário hoje, ele opera numa defesa clara ao latifúndio e ao agronegócio. Por isso que também nós viemos aqui em frente ao Tribunal Regional Federal, no qual estão parados vários processos nossos de desapropriação, que dependem de uma canetada de vários juízes. O governo federal não tem faltado com prioridade a reforma agrária, em função de uma política econômica que privilegia o agronegócio. Para resolver essa situação, precisa um ato de desapropriação da área por parte da presidenta Dilma. Ali naquela situação, só cabe uma questão, que é a desapropriação por interesse social. Só quem pode fazer isso é o governo federal, expressamente é a presidente Dilma. Então, por isso que nós passamos no escritório da presidente Dilma, fizemos um protesto, porque nós exigimos que a presidente, então, assine esse decreto e faça com que as famílias do assentamento Milton Santos fiquem permanentemente naquela área. E certamente, se despejadas, não terão para onde ir, terão que ir para a periferia da cidade e se tornar desempregado. Presidenta Dilma, não deixa tirar essas famílias de lá. Aquilo lá é o primeiro foco de Americana de ter produtos orgânicos naquele município e na região. Então, por favor, presidente, nós queremos ficar lá e vamos resistir até a morte, se for preciso. Obrigado. Obrigada.